Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB, acaba de fechar uma parceria com a Alacor. É meu amigo, agora você pode transferir os pontos do BRB para o programa de hotéis da Alacor aqui pelo canal Alta Renda Cartões e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos, minhas amigas, o BRB cada vez mais evoluindo ao seu clube, o Curta aí. Como todos sabem, o BRB não tem o melhor programa de fidelidade. Hoje os melhores programas estão entre Livelo e Esfera, sendo que Esfera tem a melhor performance em promoções no ano. Já a Livelo também tem algumas promoções legais, mas com menos frequência, como acontece com, no caso, a Esfera. A Esfera você transfere para Latam, para Azul, Smiles e Ibéria, no caso, os clientes Santander, sem com exceção dos cartões América Express do Santander, que vai para outros parceiros. No entanto, o Livelo você pode transferir para Ns programas de fidelidade, como IHG, Rewards, Awacor, você pode transferir para as companhias aéreas parceiras, como Copper Airlines, Latam, Azul, Smiles, TAP, entre outras mais, lá no programa de fidelidade da Livelo, né? E já o BRB, ele tem um programa menos... o BRB é mais enxuto, né? Você só consegue transferir para Latam, Azul, Smiles e TAP. E agora a BRB Curta aí abriu a oportunidade para os clientes transferirem para o programa Awacor. Então, você que é cliente da rede de hotéis Awacor, é cliente BRB, também tem essa oportunidade para transferir na jogada 3,5 por 1 pontos Awacor, né? Então, o BRB transfere 3,5 pontos, vale 1 milha, no caso, 1 ponto para Awacor, tá? Vamos dar uma olhadinha. Nós publicamos para vocês passo a passo, direitinho, para você fazer a sua jogada com o BRB. E se vale a pena? Vamos entender, então. Vamos dar uma olhadinha. Ótima oportunidade, transferência pontos BRB ao Awacor, vantagem incrível, espaço a passo para você, tá? O BRB e Awacor estão oferecendo uma incrível promoção em seu programa Curta aí, permitindo resgate a partir de 2 mil pontos. Essa é uma oportunidade imperdível de maximizar seus pontos e desfrutar de vantagens exclusivas, né? Junto ao Awacor, né? Bem, a jogada é 3,5 pontos, Curta aí, vira um ponto Awacor, né? E nós vamos chegar, então, nessa conclusão juntos. Passo a passo, então, você vai acessar o site Curta aí, passa o login em sua conta e senha. Clique na opção transferência de pontos, verifique os programas disponíveis e os resgates mínimos. A Smiles é 5 mil, a Azul é 5 mil, o Latam Pest 30 mil, a Accor 2 mil, Tap Miles Go 50 mil pontos, tá? E no vídeo que o Danilo gravou aqui pra gente, vamos dar uma olhadinha? Ele explica como que faz, veja. Pessoal, primeiramente, vocês vão acessar o site curta aí, ponto com, ponto BR, na página oficial, nessa linha azul, vocês vão clicar em transferência de pontos. Entrando em transferência de pontos, vocês verão os programas Smiles, TudoAzul, Latam Pass, Awacor e Miles, Tap Miles Go. Só que vocês vão entrar aqui em Awacor e clicar em Resgatar. Ele vai carregar e vai te dar as opções aqui, vocês podem ver aqui embaixo, o mínimo de pontos, 2 mil pontos, o máximo 50 mil pontos, equivalente, no caso 2 mil pontos, equivalente a 7 mil e um, conforme vocês podem ver aí na tela, tá ok? E aí vocês podem mexer aqui e transferir conforme vocês desejarem. É uma excelente oportunidade, justamente pra você que gosta de se hospedar, porque hoje você só podia fazer o quê? Transferir pra Latam, que da Latam você joga, vem pra Awacor, né? Transferir para, no caso, a Azul, né? Você transfere pra Azul, a da Azul você pode mudar pra Awacor, com a Ágil aí de 8, 7 e 5 numa promoção. Na Smiles 7 e 6 em uma promoção e na Latam 4 em promoção, né? Que é onde você podia fazer. Agora, com a Curta aí, você joga direto, né? Então, o BRB Curta aí, você manda direto para o programa da Awacor e com o Ágil melhor do que o da Latam, porque a Latam é 4 por 1 e na BRB é 3,5 por 1, que é igual o da Livelo. Então, só pra que você entenda, quanto que seria, mais ou menos, se vale a pena ou não. Cada mil pontos da Awacor, mais ou menos 107, 108 reais, que equivale esses mil pontos, tá? E mil pontos no BRB equivale, mais ou menos, a 38 reais em uma promoção pra quem é cliente do clube, curta aí, né? Então, 38 reais, o milheiro do BRB você consegue comprar, vezes 38 vezes 3.500, nós estamos falando de 133 reais, né? Então, 3.500 pontos do BRB vale 133 reais. Se você for comprar as milhas do BRB, por 38 reais, você vai pagar aí 3,5, 133 reais. Vale a pena? Não vale a pena, né? Agora, quando os seus pontos são equivalentes a ganho dos pontos do cartão, então, teoricamente, sim, vale a pena, né? Então, quando nós pegarmos, no caso, 3,5 pontos do BRB e transformar no Awacor, nós estamos transformando 3,5 pontos em 108 reais, tá? Então, neste caso, valeria super a pena. Se você lembrar que você faz parte do clube Awacor, então, mais ou menos, você vai ganhar mais 10%, sem nenhuma outra promoção. Então, você tira os pontos do BRB, transfere pra Awacor, sendo correntista do BRB, logicamente, do curta aí, e ser cliente da Awacor, né? Então, o Signature. Então, quem é cliente ao Signature ganha 10%. Então, se nós falarmos que, se eu transferir 3,5 pontos do BRB, vai virar 1.000 pontos na Awacor, eu vou ganhar mais 10% sobre esses 1.000. 10% de 1.000 é 100, então, eu vou, ao invés de ganhar 3,5 pontos, 1.000, eu vou ganhar 3,5 pontos, 1.100, tá? 3,5 pontos do BRB vale 1.100 pontos a Awacor. Cara, vale muito a pena, né? Pra quem frequenta a rede de hotéis a Awacor. Logicamente, que você, tendo milhas a Awacor, você, na hora de se hospedar, você pode pagar uma parte em dinheiro e uma parte em pontos, né? Então, você economiza muito com isso. Então, se você tem milhas sobrando, é cliente ao Signature, ganha pontos, gosta de pagar hotel com pontos, você não gosta, que nem eu, eu não gosto de pagar hotel com dinheiro de jeito algum, tenho pavor de ver histórico de pagamento com dinheiro. Então, é um benefício a mais para os clientes do BRB curta aí, tá? Até então, só podíamos transferir pra TAP, Latam, Azul e Smiles. Agora, eu tenho a possibilidade de transferir também pra rede de hotéis a Awacor. Alguns não aceitam isso, alguns são contra transferir milhas e pontos para a continuidade, mas eu, claramente, digo pra vocês, os grandes programas de utilidade trabalham com hotéis. Se você pegar os America Express americanos, você pode transferir pra rede de hotéis. Se você pegar a Livelo, você pode transferir pra rede de hotéis. Então, você tá vendo que isso vem fazendo com que o mercado cresça nessa parte aí, jogadas estratégicas. Muitos clientes, como eu, transferem pontos para a rede de hotéis. Então, se existe isso, é que muitas pessoas gostam, né? O America Express, por exemplo, do americano, eu transferia pra rede de hotéis Marriott. Tanto que eu cheguei a nível Platinum, tendo o cartão do Marriott, né? Ao nível Platinum, e hospedei várias vezes e hospedo ainda no Marriott, porque foi assim que eu conheci a rede de hotéis Marriott, tá? E na Awacor, não é diferente. Então, eu, quando eu tenho milhas, eu vejo que é estratégico, vale a pena, eu transfiro com bonificação. Eu gosto de transferir, geralmente, com 20% bonificado, né? Nesse caso da RB, até então, não tem nenhuma promoção de transferência bonificada, a não ser você sendo cliente do All Signature. Mas, geralmente, eles devem lançar promoções, transfira os pontos do seu programa de utilidade com 20%. Então, agora que o BRB entrou na jogada, com certeza, algumas promoções devem chegar para clientes Awacor, tá? Mais uma pra vocês aí, pelo BRB, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Santos, um grande abraço. Bruno Capitão, um grande abraço. Marcelo Chen, um grande abraço. Thiago Marlon, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.